Novos episódios todos os dias às 7 horas da noite. É só aqui no canal Lucas Tum. Cara, a Fórmula de Máscara não sentava no ar. Eu tava fazendo o negócio da fórmula. Deu o quadrado, vezes ao cubo. É muito difícil, né? É sério? Cara! Muito bem, alunos. A diretora tem um recado pra dar pra vocês. Tô falando sério. Vai ter suco de laranja pra todo mundo. Que isso? Caralho. Silêncio! Silêncio! Isso! Assim está melhor. Prestem atenção. Vamos fazer a primeira feira de ciências da Escola Fantástica. Oba! O que é uma feira de ciências? Basicamente é um concurso com experimentos científicos. Eu gostei muito dessa ideia, diretora. O que vocês querem que eu faça? Uma nave espacial? Ou, quem sabe, uma máquina do tempo? Tá achando que é o Albert Einstein. Não sabe nem fazer um ovo frito. A feira de ciências vai ser em dupla. Lucas com a Gi, Rafael com a Gabi e Raíssa com a princesa. Que legal! E vem cá. Quantos dias a gente tem pra conseguir preparar essa experiência pra feira? Uma semana? Um mês? Um dia? Um dia? Quê? Como assim? Impossível? Não dá! Um dia só! Não tem como! É impossível! Montar uma feira de ciências em um dia! Então é bom vocês correrem! O tempo está acabando! Tic-tac, tic-tac! Ah, e um aviso! A dupla que não conseguir apresentar um experimento legal será expulsa da Escola Fantástica! Oh, não! Vocês são ótimos alunos! Eu sei que o tempo está apertado, mas vocês vão conseguir apresentar experimentos legais na feira! E aí, diretora? Seu plano deu certo? Sim, sim, sim! Os alunos não vão conseguir apresentar bons trabalhos na feira de ciências em um dia! E eu vou expulsar uma dupla da Escola! Genial! 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 Bom, chegou a hora! Ao trabalho! Vamos fazer um pulcão gigante de verdade! E vamos vencer a feira de ciências! Vamos receber isso! O que é isso? 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 Tá lindo Já vencemos Vamos ver as terríveis experiências Que os alunos criaram Seu plano foi ótimo, diretora Façam silêncio, por favor Deixem o Lucas e a Gi se apresentarem Muito obrigado, professora Bom, pessoal O nosso trabalho na Feira de Ciências É pra mostrar a erupção de um vulcão Pra fazer esse vulcão incrível aqui A gente usou argila Tinta guache E mais algumas outras coisinhas O vulcão é uma abertura Na crosta terrestre Que solta lava e outras substâncias E a gente vai mostrar agora Como que um vulcão solta lava O chão é lava Brincadeirinha, brincadeirinha Ha, 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 ha Chuco M Jurare de Ciência Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O vulcão vai entrar em erupção. Vai, irmão. O chão é lava. Tá, gente. Mas o vulcão vai ser lava. Se preparem. Vai, vai. Porque o vulcão vai entrar em erupção. Então, um, dois, três e já. Irmão. Se preparem. É agora. Ele vai subir. Tá subindo. Tá vindo o terremoto. Vem, vem, vem. Três, dois, um. Olha a lava. Tá subindo, gente. E vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Vai escorregar. Olha isso. Professora, quando o vulcão entra em erupção, a lava sobe e começa a escorrer por todo o vulcão. Olha só que legal. Parece um sorvete. E aí, pessoal. Gostaram do nosso vulcão? Se você aí de casa também gostou dessa experiência do vulcão, se inscreve no canal da Lucas Tum agora. E mostre o episódio de hoje para todos os seus amigos. Eles vão gostar. Eu não acredito. A experiência do Lucas e da Gi foi incrível. Próxima dupla. Bom, pessoal. O nome do nosso projeto é Torre de Líquidos. É quase uma mágica. A gente vai misturar glucose de milho, clorante e algumas outras substâncias. Nós vamos colocar vários líquidos nesse recipiente e eles não vão se misturar. O resultado é incrível. Se preparem. Primeiro, a gente vai colocar a glucose de milho. E aí, vamos lá. Depois misturamos com detergente. Não, 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 não. E agora a gente vai botar água pra ficar bem engolgimento Agora nós vamos fazer a mesma coisa, mas com outra substância Se preparem porque o efeito dessa experiência é muito legal Agora nós colocamos mais uma substância e prontinho Prontinho! Os líquidos estão juntos, mas eles não se misturam Mas... mas... Como isso é possível? Os líquidos não estão misturando Vocês usaram a varinha mágica da Pandora, foi? Claro que não! Os líquidos não se misturam porque cada um tem uma densidade diferente do outro Pura Física e Química E pra mostrar melhor pro pessoal de casa, a gente fez nesse tubo aqui que é mais fino Olha, eu tô impressionada! O resultado é incrível! Parece um arco-íris do infórmio! Que da hora! Próxima dupla! Tá bem! Vai! Rafael! 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 Come pastel! Come pastel! Bom, como eu gosto muito de filmes de guerras nas estrelas Eu decidi fazer uma maquete do nosso sistema solar É isso aí! Nós fizemos um sistema molecular É solar! So-lar Pra fazer essa maquete eu precisei de isopor, palitos de churrasco e tinta Com essa maquete é fácil aprender os planetas e também a distância do Sol Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol Depois vem Vênus, Terra e Marte E no planeta Marte tem... ET Agora, pra finalizar, algumas curiosidades Você aí de casa presta atenção pra aprender também Eu tô chocada que o Rafael não sabia que era uma feira de ciências E tá apresentando um trabalho lindo desse Eu também É inacreditável Valeram a pena todas aquelas horas que ele passou assistindo filmes de guerra nas estrelas e naves espaciais A Terra em que vivemos é o único planeta com vida comprovada Os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são os planetas terrestres Ou seja, são aqueles que são compostos por rochas Enquanto os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são os planetas gasosos Ou seja, feitos de gás Isso É isso, Gabi! Parabéns! Parabéns! A maquete ficou linda e o pessoal de casa aprendeu muito Quem diria, hein? A dupla dinâmica Então, de parabéns Eu não consigo acreditar nisso Eu vou ficar fazendo aplausos até amanhã É gasoso assim, ó Ai, Lucas, que nojo! Você tá podre! Muito bem, alunos Agora chegou a hora de saber qual foi a dupla vencedora da Feira de Ciências E agora, diretora? Todas as experiências da Feira de Ciências ficaram incríveis Rufem os tambores Foi empate As três duplas venceram É isso Ei, pessoal Pessoal, já que todo mundo venceu Vamos colocar as nossas experiências da Feira de Ciências lá no pátio Para os outros alunos verem Vamos nessa Com cuidado, Gi Ai, arrasou, Rafael Vai, vai, vai Pode passar Bum! Parece um vulcão Bum! Bum! Eu não acredito, espião Deu tudo errado com o meu plano Parabéns pra você também, diretora A ideia da Feira de Ciências foi toda sua Graças a você, o pessoal de casa conseguiu aprender muito com os alunos Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho Por favor, se inscreva no nosso canal e se inscreva no canal e ative o nosso 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 canal Legenda por Sônia Ruberti